O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, recebeu hoje o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito responsável pela investigação dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Vinícius Marques afirmou que os fatos relatados serão investigados e que, inclusive, alguns deles já estão em apuração pela própria CGU. Nós conseguimos abrir as informações relativas à atuação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. Outra tentativa explícita de fraude à vontade popular, eu acho que se tem algo assim que pode ser associado de maneira mais veemente com a tentativa de subversão da vontade do povo brasileiro, quando eu vejo aqueles vídeos das pessoas andando sozinhas 10, 15 quilômetros no Nordeste, principalmente, para poderem votar na eleição de presidente da República, dá vontade de chorar.